Pois é, aqui é perto da minha casa, já passou do meu dia, viu, meu querido? Viu, Matheus? Eu nunca mais tinha vindo aqui. Aí, hoje. Praça de Alimentação. Hoje ele disse, eu queria ir pro Otlete, eu disse, que maravilha, bem pertinho. Nunca mais tinha vindo aqui, foi até bom mesmo. Né, Matheus? É. Gostou? Praça de Alimentação boazinha. É. Loja da Nike. Rapaz, pega... Calvin Klein. Porque você disse que ele sobe muito o pé. Fez de tudo. Ô, Matheus, eu não sei de onde veio esse assunto agora. Isso foi da outra vez que eu passei por aqui e falei contigo, foi, Matheus? Foi, quando eu queria... Meu filho, tudo isso aqui tem um custo, né, Matheus? Ah, depois eu te falo isso aí, viu, Matheus? Tá bom? Aqui? Quer lugar afastado? Não, não é isso, não. É a estrutura toda aqui, né, Matheus? Pra trabalhar aqui dentro, não deve ser baratinho, não. É, que tu tá olhando também para a porta que eu tava vendo. Ah, já sei, já olhou pra comida, né, Matheus? Não. Nós estamos aqui a menos de dois quilômetros da nossa casa. Eu tô precisando voltar. Não tô precisando de nada, não. Quero correr pro shopping onde eu trabalho, viu, Matheus? Tá bom, Matheusinho? Eu gosto de olhar, é meio de ser. Você, é meio de ser? Mas você falou que, né, Matheus? Até a gente combinou, né, Matheus? Nem ia entrar, não foi, Matheusinho? Foi. Mas tá bom, Matheus. Daqui a gente vai pra casa já. Os passarinhos cantando. Passarinhos, viu? Tchau. 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 Obrigado.